Fala galera, beleza? Ó, videozinho dando uma dica, uma super dica pra vocês. Mas não é uma super dica mecânica hoje não. Hoje é uma super dica pra quem quer conhecer um pouquinho de Presidente Prudente, tá? Eu e o Merto Loco, amanhã, quinta-feira, sexta e sábado, estaremos na feira Autolig, tá? Em Presidente Prudente, no IBC, se eu não me engano é Instituto do Café, tá bom? É uma feira que tem tudo pra ser uma baita de uma feira legal, tá? Estilo Automec, pelo que eu entendi, só que no interior do estado de São Paulo, tá? É uma inovação, tá? Pra quem foi já na Automec e tal, sabe como é que é o sistema da feira. Pra quem nunca pôde ir, vai ter uma oportunidade de conhecer como é que é mais ou menos uma Automec, mas em proporções menores, obviamente, tá bom? Então, eu e o Merto Loco estaremos, então, amanhã, sexta e sábado, tá? Entre as 18 horas, a feira abre às 18 horas ao público. Pelo que eu vi aqui, parece que o acesso é gratuito, tá? Então, se informem, tá? É só digitar no Google, Autolig Presidente Prudente. O Lig no fim, o G é mudo, tá? Autolig, é só Lig, né? Só o Gzinho no fundo, é, mudo no fim, tá ok? Então, é isso. Você que segue a gente, você que curte o nosso serviço, que tá sempre aqui no canal, quiser conhecer a gente pessoalmente, é só você chegar lá na feira Autolig, entre 18 e 22, provavelmente a gente vai estar a maior parte do tempo lá, tá ok? Procura a gente ali, próximo do stand da DS, ou no stand da DS, no stand da Iguaçu, componentes automotivos, tá? Se a gente não estiver no stand, o pessoal pelo menos sabe ali, o Joãozinho, o João Cunha, vai estar o Alan da DS, o João Cunha da Iguaçu, componentes automotivos lá, no stand, com certeza, e vão informar vocês ali, né? De repente a gente, você chega lá, a gente dá uma saídinha, é só perguntar pra alguém do stand da DS ou da Iguaçu, eles vão saber informar, ou então entra em contato com a gente, né? Dá um toque, pedindo pra gente ir lá, tá ok? Então é isso, Autolig em Presidente Prudente, quinta, sexta e sábado, tá? Entre 18 e 22 horas, eu e o Mirto Loco estaremos presentes. E você quer conhecer a gente, é só colar lá, beleza? Forte abraço pra vocês então e até amanhã, valeu!